Olá, alunos de Iperó. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Josiane e estarei aqui dando uma mãozinha para vocês fazerem as atividades do livro de matemática da coleção Aprender Sempre. Eu sei que este ano começou assim um pouquinho diferente, né? Muitos não conhecem ainda pessoalmente a professora ou o professor, mas não se preocupe, tudo dará certo. Tudo tem o seu lado bom. Este ano, além da professora que vocês têm aí da sala ou professor da sala de vocês, vocês terão duas professoras a mais, uma de português e uma de matemática, para ajudar vocês a fazerem as atividades e aprenderem ainda mais. E isso é muito bom, não é mesmo? Preparei para vocês um slide com umas figuras, umas coisas assim que eu gosto de fazer para vocês me conhecerem antes da gente começar as atividades do livro, ok? Então vamos lá. Como eu falei, sou a professora Josiane, que vocês acho que já conhecem e vamos aprender matemática. E eu gosto muito de ser professora, gosto de viajar, gosto de ler vários livros e agora vamos brincar um pouquinho. Vocês, no final desse slide vai estar o endereço do meu e-mail, então pode mandar mensagem me contando como foi aí essa brincadeira. Se vocês gostam de aprender, batam palmas. Se vocês gostam de fazer novos amigos, dê um sorriso. Mas não é aquele sorriso assim, ó. Não, é um sorrisão, dá um sorriso aí, ok? Se vocês gostam de pintar com lápis novos, uma delícia, né? Pisquem os olhos. Se vocês gostam de mudança, quando a coisa não está muito boa, tem que mudar, tem que melhorar, façam uma dança. Quero ver aí, ó. Manda para mim depois, como foi a dancinha. Se vocês são curiosos e xeretas, para as coisas boas, façam uma careta. Se você está perto de uma pessoa que você ama, dê um abraço. Aqui a gente não pode fazer isso, porque não tem como, né? Mas, quem está aí na casa, dá um abraço. E eu vou fazer um combinado com vocês. Eu prometo que vou fazer as aulas tudo direitinho para ajudar, mas vocês também precisam cumprir com esse combinado. Vocês também precisam ter a responsabilidade, o horário certinho para vocês estudarem, um cantinho lá da casa que vocês gostam de ficar, para vocês poderem aprender também. Outra coisa que vai ter que entrar nesse combinado, sabe o que é? A sinceridade. Se vocês não entenderam, ou não estão conseguindo acompanhar a atividade do livro, ou algum exercício, uma lição nova, manda mensagem para o seu professor ou para a sua professora. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar, ou ele vai te ajudar, a entender melhor essas atividades. Combinado? Então, se vocês vão cumprir com esses combinados, e fazer tudo direitinho, ó, me mandem beijinhos. e eu quero olhar esse vídeo aí e quero saber como foi a atividade de vocês, essa dinâmica, e quero ver todo mundo, ó, me mandando beijinhos. Este é o meu e-mail, tá? Para depois vocês me contarem como foi e quem vocês abraçaram, quem está perto de vocês, que vocês gostam, e também saber se vocês gostam de matemática, se vocês não gostam, o que vocês já sabem. pode mandar essa mensagem para mim.